Olá meu amigo Cleveson, tudo na santa paz? Deixa eu lhe dizer, agora eu vou fazer um vídeo como eu havia prometido de encher a pistola caçadora com uma mão só e com a ajuda da perna, certo? Porque como eu lhe disse, eu fiz uma cirurgia de fratura do punho, que eu quebrei meu punho e ainda não consigo botar força, certo? Agora que está com um mês e sete dias de operado Mas eu vou fazer a demonstração, tá certo? Vamos lá Agora nós vamos dar uma olhadinha como ficou, certo? Tá aí, ó Valeu, meu amigo Vou estar efetuando os tiros agora com a minha pistola caçadora numa distância de 20 metros, usando esse chubinho aqui, o Strike, certo? Ela está equipada com um supressor, uma luneta 3x9x40, um red dot Mas eu vou efetuar os tiros com a luneta, certo? Fazendo a visada Como eu havia lhe dito, eu mudei o sistema de carregar ela para a esquerda devido ao meu problema da cirurgia que eu fiz na minha mão Está com mais de um mês de operado E não tem como eu carregar ela com a direita Mas a vontade de atirar é muito grande E eu atiro, dói, mas é isso mesmo Ela está com 250 bar Agora eu vou estar mostrando o local que eu vou fazer esses tiros, certo? Só um instante Aqui é no meu quintal Minha estantezinha de tiro, ó Só que eu vou estar usando esses alvos mais de baixo Certo? Minha estantezinha de tiro Minha estantezinha de tiro Minha amiga Cléber, você vê os tiros? Essa carabina está muito potente Ela arrancou dois alvos Quebrou uma colherzinha de dar comida para beber Como eu havia lhe dito Essa carabina é muito forte Eu botei um calço Atrás do propulsor E ela está fazendo 30 tiros Assim mesmo a carabina está muito forte Olha o espaço que tem para o propulsor correr Essa carabina é espetacular Valeu, Cléber Um abraço, viu?